Quem foi que disse que favelado não ama? Oi que não presta só quer saber de zoar E na favela hoje eu passo com a minha dama Eu tô de F800 e os bico começam a olhar Eu vi a felicidade no rostinho da donzela Só eu e ela no jantar a luz de vela Toma um drink que eu vou acender outra vela Que aqui no morro você é minha cinderela E quando eu passo os bico não entende nada De mil e duque eu passei na minha rua Para as novinhas interesseira tão pousada Sem exceção eu trato essas como puta Que nas antigas elas nem me davam a bola E agora eu passo elas começam a comentar Tô de corola no portão da sua escola E as mina posa e eu falo vai gritar Não grita não E as mina posa e eu falo vai gritar É o Gui da Norte tá Quem foi que disse que favelado não ama Oi que não presta só quer saber de zoar E na favela hoje eu passo com a minha dama Eu tô de F800 e os bico começam a olhar Eu vi a felicidade no rostinho da donzela Só eu e ela no jantar a luz de vela Toma um drink que eu vou acender outra vela Que aqui no morro você é minha cinderela E quando eu passo os bico não entende nada De mil e duque eu passei na minha rua Para as novinhas interesseira tão pousada Sem exceção eu trato essas como puta Que nas antigas elas nem me dava bola E agora eu passo elas começam a comentar Tô de corola no portão da sua escola E as mina posa e eu falo vai gritar Não grita não E as mina posa e eu falo vai gritar É o Gui da Norte, tá? É o Gui da Norte, tá? É o Gui da Norte, tá? Oi!